caiu dentro da boca viu, essa é bem melhorzinha, essa é bem melhor se não for geniás vindo eu não falo nada, não, eu tenho licença também deve ser, deve ser, mas eu tenho licença, minha licença é nova só tem duas canas, só que ele está pescando e a gente está caílhando, é eles mesmo, não sei, se calhar não só para eu botar e puxar, foi, caiu dentro da boca, caiu dentro da boca, mas foi já dá um frio, essa aqui é bem melhorzinha, essa aqui é bem melhorzinha dentista dentista, porra, garrou mesmo, velho deixa eu só mostrar a malta aqui, aí maltinha, pimpãozito, mesmo top e aí 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 e ele tá infestado velho tem muito pão e você vê os gastos pontos na água daqui a pouco vai ver pulando aí E 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 aí pequenino Olha mais um. Devagar, sai bonito. A Maltinha vê você. Vem bonito. Devagar. Tavael. Ah, soltou aqui, pa. Onyx. Foi-se embora, mas tá bom. Foda-se. Então... Se inscreva no canal. 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 E aí